Muito bem pessoal, nesta videoaula então eu vou mostrar para vocês como fazer para que apareça aqui nesses j.com.box por exemplo aqui apareçam os logradouros, aqui apareçam os bairros, como aqui nas cidades estão aparecendo as cidades tá ok? Então vamos fechar o nosso executável aqui, vamos lá para o nosso código fonte então o que nós temos que fazer? Nós tínhamos aqui pessoal uma conexão com cliente que a gente criou e eu criei uma com cidade então vamos criar agora também mais uma com bairro e uma com logradouro para os endereços e uma com bairro para os bairros. Bom pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, como eu fiz com o cliente, vejam bem que nós criamos aqui nós inicializamos aqui a conexão, aqui a gente executou o método conecta aí eu fiz a mesma coisa então aqui para o com cidade, eu vou ter que fazer então a mesma coisa para o com logradouro Vamos pegar aqui então para o com logradouro eu vou pegar aqui então com o com logradouro e o bairro depois, né, com o com logradouro vai conectar agora chamando o método conecta E agora tem que fazer também para o bairro. Vamos ver que nós criamos, então, lá da conexão, inicializamos e aqui estamos executando o método Conecta. E eu só preciso agora, pessoal, listar, eu preciso executar agora, então, os itens lá da minha tabela, certo? Então, vamos copiar duas vezes aqui. Vamos fazer, então, com que o com bairro executa SQL Select Risk from bairro e o logradouro, né? Já estou deixando em ordem fixa de nome aqui, vejam bem, tá? Ordenação já de nome. Muito bem, executei isso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um laço para que, enquanto tiver dados nesses dois itens, ele mostre no J como box. Então, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Então, enquanto no com bairro aqui, enquanto no com bairro tiver dados, então, ele vai pegar o CB, o combo box. Vamos dar um Ctrl Bairro de espaço aqui para ver o que tem aqui. Com box de bairro, a gente vai adicionar item do com bairro, no caso. Muito bem. Agora, do com logradouro. Logradouro. A gente vai adicionar item lá do com, mudar a Ctrl Bairro de espaço. Logradouro. Vai adicionar os itens todos que estiverem lá no com logradouro. Lá no result set do com logradouro, qual campo? O campo nome. Para todos eles, o campo é nome. Vamos dar um Shift F6. Vamos executar já isso aqui. Vamos ver se vai funcionar já de primeira. Acredito que sim. Então, é muito simples, pessoal, de listar os itens no combo box, né? Vamos lá. Conectou. Muito bem. Eu vou explicar o que é, porque mostrou tantas vezes o conectou ali. Muito bem. Vejam bem aqui, pessoal, que já apareceu aqui, ó. Os endereços. Já apareceram os bairros. Cidade está aparecendo. O que eu vou ter que fazer agora na próxima videoaula? Quando eu selecionar, por exemplo, aqui o Avenida Beira Rio, ele vai ter que mudar esse código aqui. Quando eu selecionar um bairro centro ou qualquer outro bairro que tem aqui dentro, ele vai ter que mudar esse código. E quando eu selecionar uma outra cidade, ele vai ter que mudar o código aqui, tá ok? E é o contrário também. Se eu digitar aqui o código 2 ou 3 e sair, ele tem que atualizar aqui o bairro, o logradouro. Se eu mudar o código 4 aqui, tem que atualizar o bairro. Se eu botar o código 2 aqui, tem que atualizar aqui no combo box, no caso, a cidade. Então, isso a gente vai ver na próxima videoaula. Certo, pessoal? Valeu, um abraço, tchau.